Passageiros cobram abrigos em pontos de ônibus em Aparecida de Goiânia. Desde que os abrigos de concreto foram retirados por causa daqueles acidentes, as pessoas são obrigadas a esperar pelo transporte público embaixo de sol ou de chuva. Patrícia Piazza mostra pra você. Seu leilomar é aposentado e sempre que precisa usa o transporte coletivo. Mas ultimamente a espera pelo ônibus tem sido ainda mais difícil. Os abrigos que existiam no residencial Santa Fé em Aparecida de Goiânia foram quase todos retirados no ano passado e ainda não foram substituídos. A comodidade não tem nenhuma. Você fica no sol. Às vezes, quando tinha, o vandalismo vai, pega, quebra o assento, a casinha, a gente fica na chuva, fica no sol e sem segurança. No lugar dos abrigos, foram instaladas apenas placas com informações sobre o ponto. Ainda no residencial Santa Fé, na Avenida Araxá, o ponto que fica entre uma escola municipal e outra estadual também não tem nenhuma proteção. O mesmo acontece em outros setores de Aparecida. Aqui na Avenida V1, no residencial Santa Fé, são dois pontos de ônibus, um de cada lado da rua e ambos sem abrigo, apenas aqui com essa plaquinha de identificação. E se o pessoal der sorte, dependendo do horário do dia, consegue uma sombra graças ao coqueiro que tem ali no canteiro central. Agora, em dia de chuva, Vitor, não tem o que fazer. Não tem o que fazer mesmo, a não ser que a gente tenha a sorte de ir para uma marquise aqui de algum dos comércios próximos que tem aqui, pegar a chuva enquanto o ônibus chega. E aí, junto com o problema do atraso, que tem bastante, é recorrente, a gente vai ficar pegando chuva aqui sem saber quando vai parar de tomar banho. Os abrigos de concreto começaram a ser retirados em Aparecida após a morte de um rapaz de 27 anos. O Elton Oliveira foi esmagado depois de se apoiar na estrutura que já estava danificada. Por meio de nota, a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos, a RMTC, informou que a substituição dos abrigos de concreto por outros mais seguros depende do fluxo de usuários. Ou seja, em ruas mais paradas, mais tranquilas, essa substituição pode demorar um pouco mais. E eles colocam apenas a placa ali, informando que existe um ponto de ônibus. Em fevereiro deste ano, a RMTC também já tinha dito ali que a substituição total dos mais de 800 pontos de concreto seria feita em até 2026. Ainda segundo a RMTC, até maio deste ano, 218 abrigos com estrutura metálica foram entregues e outros 390 pontos foram reformados. Quem precisa do transporte coletivo todos os dias espera mais agilidade e compromisso do poder público. Essa previsão até 2026, certamente quem fez não usa o transporte coletivo, né? Porque por mais que possa parecer pouca coisa, um abrigo, algum lugar para sentar, assim, por exemplo, o idoso precisa. Não pode ficar muito tempo sentado, né? Em pé. Eu acho, assim, um absurdo, um prazo muito grande, se fosse para demorar tanto, que fosse um trabalho mais progressivo, né?